Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, querido amigo e amiga, estamos agora no nono dia da nossa novena. O nono dia da novena é o dia de gratidão, de agradecer a Deus pelas pessoas que ajudam o Padre, agradecer a Deus por você que divulga os vídeos, por você que sempre reza conosco. Existem pessoas já há muito tempo rezando conosco. Muito obrigado. Um agradecimento especial também a você que ajuda na nossa manutenção financeira, que já fez a sua doação, não importa se é muito ou pouco, a você que sente parte também com a sua colaboração financeira para que tenhamos cada vez mais qualidade na nossa missão. Que Deus te abençoe. O tema de hoje é santidade. Daqui a pouco nós voltaremos para a reflexão. Oração de Santa Teresinha Ó Santa Teresinha do Menino Jesus, modelo de humildade, de confiança e de amor, do alto dos céus despeje sobre nós estas rosas que levas em teus braços. A rosa da humildade para que vençamos nosso orgulho e aceitemos o jugo do Evangelho. A rosa da confiança para que nos abandonemos à vontade de Deus e descansemos em sua misericórdia. A rosa do amor para que, abrindo nossas almas sem medida à graça, realizemos o único fim para o qual Deus nos criou, a sua imagem. Amar-lhe e fazer-lhe amar. Tu, que passas teu céu fazendo o bem na terra, ajuda-me nesta necessidade e concede-me, do Senhor, o que te peço, se for para a glória de Deus e para o bem da minha alma. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em silêncio, apresente agora a Deus a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santidade. Este é o tema de hoje. Tema do nono e último dia. Santidade. O que é ser santo? Algumas pessoas têm uma falsa humildade, dizendo, ah, eu não vou ser santo, eu não sou capaz de ser santo, eu não posso ser santo. Jesus diz, talvez seja com palavras de São Paulo, a Sagrada Escritura diz, carta aos Efésios, ser de santo, como o vosso Pai do Céu é santo. Palavras do apóstolo São Paulo, seguramente palavras do Espírito Santo sofradas no coração dele. Ser santo não significa ser sem pecado. Ser santo significa não desistir de ter Deus como centro da nossa vida. Ser santo significa saber e procurar viver o propósito para que nós existimos. Ser santo significa estar em estado de graça. O que é estado de graça? Não viver preso a nenhum pecado. Não viver preso ao passado. Querido irmão e irmã, nada nos dá mais alegria, mais segurança do que a verdade. Estar na verdade é uma alegria muito grande. Uma pessoa que está na verdade não precisa temer nada, nem ninguém. Está na verdade. A mentira tem perna curta. A mentira dá muito trabalho. A mentira faz você entrar em contradição. A mentira cansa. Ser santo é ser autêntico. Ser santo é ser integral. Ser santo é saber para que nós existimos. Muitas pessoas pensam que ser santo é ser imaculado, sem pecado, sem falha. Não é isso. Confessou, recomece e Deus vai ajudar a mantermos o estado de graça. Nós vamos chegar no céu arranhados, espinhados, com pus, sofrendo, muitas vezes com vergonha, com manchas. Mas que Deus nos ajude, mesmo que arrastados, a chegarmos, a jamais desistirmos do projeto de Deus para a nossa vida. Você nasceu para ser santo. Você só será feliz. Você só alcançará essa alegria, essa busca, o preenchimento desse vazio que você sente no seu coração quando você der passos concretos para a santidade. Por intercessão daquela que é santa, a admirada, que está no céu e agora está lançando chuva de rosas na nossa vida. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, como é bom sentir a doce paz e o amor, que é suave, me leva a sorrir. É, você chegou, qual ladrão me fitou e roubou para si o meu coração. E agora, sem forças, eu sou prisioneira do nós pelo amor, do doce Jesus, do meu bem da cruz. E agora, sem forças, eu sou prisioneira do nós pelo amor, do doce Jesus, do meu bem da cruz. Ah, como é bom sentir a doce paz e o amor, que é suave. Me leva a sorrir, é, você chegou, qual ladrão me fitou e roubou para si o meu coração. E agora, sem forças, eu sou prisioneira do nós pelo amor, do doce Jesus, do meu bem da cruz. E agora, sem forças, eu sou prisioneira do nós pelo amor, do doce Jesus, do meu bem da cruz. Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto